E aí gurizada, dia de banho, na motoca, olha o estado que ela tá. Vou começar aqui apresentando os produtos, o shampoo automotivo, melhor que eu já usei, marca Gimo, da região aqui, desengraxante, comprado da Eletro Boy, silicone spray, um lava-louças neutro, por que lava-louças? Pra passar nessas partes baixas da moto aqui, não vou passar na tinta, ele desengraxa muito bem, ele é show de bola. Um polidor de metais da Megayars, sei lá, marca gringa, eu uso aqui ó, as partes metálicas, cera Megayars NX-T, é a melhor do mercado, ou se não é a melhor, é a Carly, 99% da melhor. WD-40, graxa de lítio, se você olhar no manual da sua moto, ele pede para lubrificar manetes com graxa de lítio, então depois que eu lavo, eu borrifo WD-40. O que que eu faço com o WD-40? Antes de lavar a moto, aqui ó, antes de lavar a moto, borrifa tudo que for contato elétrico, para evitar que a umidade, né, impregne, impregne, entenderam? Esse é o pulo do gato. Querozine, para limpar a corrente, depois que eu passo ali o desengraxante, eu dou uma garibadinha com querosine. E aqui o potinho da querosine. Vambora, vamos meter bala. Então vamos tocar ficha, né. Começar pela parte chata, por quê? Porque limpar isso aqui é muito chato, né, cansa. Então vou aproveitar que eu estou cheio de energia, vou começar por aqui. Porque se tu começa por cima, quando chegar aqui embaixo tu já vai estar cansado. Tu não vai fazer direito, vai ficar uma porcaria. Então o que eu faço? Taco aqui o desengraxante por tudo, ó. Desengraxante, desengraxante, desengraxante e deixo agir. Aqui ó. Se a sua moto tiver partes que você possa remover para facilitar a limpeza, é melhor, né. Para facilitar não, para fazer uma limpeza mais caprichada. No caso da minha, vou remover o protetor de radiador. Puxo as orelhinhas, solto aqui embaixo, que eu já tinha soltado. Ela tem um parafuso. Então eu já removi o parafuso. Para fazer a limpeza. O radiador fica exposto, para ficar no capricho. Depois que o desengraxante agiu, só com uma aze. Tirar o excesso, não deixa ele secar na moto. Olha só, como sai tudo. Só com o desengraxantezinho, sem esfregar nada. Feito o enxague do desengraxante. Vamos para a querosene. Sem poupar. Sem dó. Começa com um pincelzinho, para dar uma remoção mais apurada. Limpa a parte de trás da corrente também. Não vai fazer serviço tipo porco. Limpa no capricho, sem pressa. Coloca também. Cuidado para não pegar a querosene no disco. Se não fodeu, sabe né? Que fode mesmo. Terminado a corrente, coroa. Começa o aro. Querosene de leve aqui. Bem de leve. Desse lado não é tanto. Porque é o seguinte. A graxa da corrente salta nesse. É esse aqui que vai ter que entrar com diesel, querosene. Um desengraxante no caso. É esse aqui que surge. Recomendo que se você tiver tempo e vontade. E alguma habilidade mecânica. Remova isso aqui para limpar o pinhão. Que não é meu caso hoje. Não vou fazer isso. A última vez que eu lavei eu já fiz. Beleza. Feito isso na relação roda. Vamos bater uma água. Não dá bola porque o chão suja mesmo. Tem jeito. Bagulho suja. E sai também. Não dá bola. Não dá bola que sai. Remove tudo que for ferido de querosene. Beleza. Vamos para o motor agora. Taca a querosene por tudo. Radiador aqui ó. Muito cuidado. Faz de conta que é a bundinha do nenê. Que você está limpando. Delicadeza. Delicadeza. Um erro aqui. Sai caro. Pega a peça que você removeu. Já dá uma limpada. Para não esquecer. Não montar o troço sujo. Beleza. E toca o barco aqui ó. Escatamento. Mangueiras. Tudo certinho. Dá uma olhada na ventoinha. Dá uma olhada na ventoinha. Se não está com barro impregnado. Isso aí pode fazer ela estragar. Beleza. Toca o barco. Pézinho da moto aqui ó. Tira toda a graxa velha. O lubrificante velho. Pedaveiras também. Tá. Para você vir com graxa nova assim que terminar de lavar a moto. Beleza. Depois da querosene. Tira tudo. Enxágua a moto. Não deixa nenhum resíduo né. E agora. Pega aquele sabão meu. Taca a vontade cara. Sem... Sem dó. Para dar bastante espuma. Porque o que limpa não é esfregar a esponja. O que limpa é o ácido que tem no... Sabão. Capite. Bom. De um litro eu botei quase metade. Fazer bem concentradinho. E faz aquela espuma agora. Pega o sabão. E começa pela roda. Por quê? A roda dessa moto é brilhosa. Tá. Qualquer sujeirinha. Que você tiver ali vai riscar. Então. Começa por aqui. Já que a esponja tá limpa. Depois vai para as partes mais rústicas da moto. Capriche na espuma aqui no disco. Para remover qualquer queirosene que tenha ficado. Tá. E a roda dianteira também. Muito bem. Parte chata. Limpar os escapes. Mas tem que fazer. Não adianta né. Limpar aqui atrás dos coletores. Minha moto não suja muito aqui. Porque eu não ando na chuva. Mas você que tem uma moto aí que anda na chuva. Com certeza isso aqui vai tá. Podre. Terminou de limpar motor e roda. Enxágua. Terminou. Terminou de enxágua. Suspensão dianteira. Por quê? Porque ela é a que suja menos. Entendeu? Não tem porque você trazer sujeira de lá para trás. Aqui para frente. Já passa aqui no paralama. Porque esse aqui não é pintado. Ele é. Então pode. Mas se for um paralama pintado. Deixa para limpar quando for limpar o tanque. Senão você vai cagar a sua moto. Vai arranhar tudo. Aproveita. Já mete a mão aqui. Já tava o farol. Atrás do bidon. Limpa bem. Lembrando que é. O que limpa é a espuma. Não. O atrito de você esfregando. Por isso capricha no sabão. Tem locais que você não vai alcançar. Mas ainda assim vai ficar limpo. Porque o sabão. Removeu com ácido. Copiou. Roda de trás. Suspensão traseira. Começa por aqui. Que é pintado. Começa por aqui. Sempre. Porque aqui acumula terra pra cacete. Vai arriscar essa balança. Limpa por trás aqui também. Do outro lado. Bastante. Sabão. Limpa aqui por dentro do quadro elástico. Parte do motor traseiro aqui ó. Feito isso. Aí você vem. Pro paralelo. Tá podre terra. O cascão bravo. Limpa aqui. Tenta limpar aqui. Se você conseguir onde. Onde a sua mão der. Pra não aparecer a sujeira né. Fica feio. E pro baixo aqui ó. A pior parte da moto. Tirando o motor é isso aqui. Para lama traseira. Mas tem que limpar. Não adianta né. Fica feio. Limpa o suporte de placa. As piscas. Terminou. Usa o mesmo sabão. Pra limpar o chão. Enxágua né. A moto. Enxágua né. Enxágua toda. Não deixa ficar sabão. Agora que o pior já passou. Vamos limpar a parte de cima da moto. De novo. Bastante produto. Pra fazer bastante espuma. Que é a espuma que limpa. Pega o paninho limpo. Começa pela parte mais frágil da moto. Que é o. Visor do painel. Isso aqui risca só de olhar cara. Então você limpa isso aqui primeiro. Porque quando você. Pegar uma sujeirinha em outra parte da moto. Aquilo ali vai riscar. Bastante espuma. Bastante espuma. Limpa por partes ó. Daqui pra cá. Limpa e volta esses emblemas aqui. Que a cera acumula. Fica feio aquela cera laranja. Enxágua o paninho. Lado de lá. Beleza. Feito isso. Qual é a próxima parte que você vai fazer. Se essa moto fosse pintada para o lama aqui né. Como não é. Vem pra outra parte ter pintado aqui ó. Tem que tá com pano limpo. Pra não riscar. Carenagem. Enxágua o paninho. Vem de novo. Todo carinho. Feito isso né. Aí os detalhes. Você sabe né. Vidom. Banco. E etc. Beleza. Agora gurizada. O truque. Esse é o meu truque ó. Meu aspirador. Meu aspirador de pó tem a função assoprar. ar. Então ele assopra. E seca que nem se fosse um compressor de ar. Sai água de todos os cantinhos da moto. Beleza. Essa água aqui do radiador se não fosse assoprada ela não ia sair. Ia guardar a moto ali cheia d'água. Então quem tem radiador na moto. Deu um jeito de assoprar aí com o compressor. Então gurizada. Depois da moto já seca. O que que você faz. Pega o polidor de metais que nem se fosse uma cera. E aplica. Todos os capamentos. Beleza. E depois. Já passei né. Você dá o polimento que nem se fosse uma cera. Ó o aspecto que dá. A fuder. Capitou. Próximo passo. O silicone em todas as borrachas. Vamos pro silicone né gurizada. Eu tenho mania de começar sempre pelo mesmo lugar. Seguinte assim ó. Toco bastante. Eu passo um pano pra. Deixar homogêneo. Ó o aspecto. Aqui também. Os punhos. Manopla não. Pra não escorregar né. Tudo que for preto. Eu passo. Nas borrachas. Radiador. Nos quadro. Pode passar que não dá nada. Olha aí ó. Isso aqui quando liberar o calor. Não. Não dá nada. Vai ficar um aspecto. Original. De moto nova. Sem aquele. Sebum. Artificial. Que o silicone dá. Esse silicone é bom por causa disso. Beleza. Moto toda. Siliconada. Vamos pra cera. Cirinha. Vamos passar cera. Cuidado pra não pegar no banco aqui. Onde mais eu passo cera. No retrovisor. Farol. E nas rodas. Enquanto a cera seca. Perfect clean. Pra limpar. Sistema de injeção. Sempre que eu lavo a moto. Eu boto esse produto. 20 minutos. Boto mais ou menos uns 200ml. Beleza. Eu ligo a moto. E boto. O motor. Enquanto a cera seca. Para que a cera secou. Vamos pro finalmentes. Polimento. Só remover ela. Que é uma cera boa. Ela dá um brilho excepcional. Tem mistério. Quase pronta. Cerada. Só aqui ó. Gran finale. Lubrificar os manetes. Retiro o excesso. Tem pro outro. E já era. Valeu.